Fala pessoal, aqui é o Ranieri, e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como a gente pode utilizar o Pixel Sorter aqui no After Só que primeiro eu vou mostrar pra vocês como instalar e depois eu entro lá no After e eu mostro pra vocês como utilizar Primeiro você vai vir no seu ícone do After Effects, vai apertar o botão direito e selecionar essa opção, abrir local do arquivo Feito isso, você vai baixar esse arquivo aqui, né, que onde tem o plugin, eu vou deixar aí no primeiro link da descrição pra vocês E na pasta do After, vocês vão selecionar a pasta Plugins Feito isso, você vai pegar esse arquivo, jogar aqui dentro, né, eu já tenho ele instalado, então não é preciso que eu faça isso novamente Feito isso, você já vai ter instalado ele, né, e agora eu vou mostrar aqui no After como que a gente pode utilizá-lo Depois que você tiver instalado, é necessário que você reinicie seu After, ok, e aqui no Effects & Presets, você vai procurar por Pixel Sorter, que é esse arquivo aqui Basta jogar na sua imagem ou vídeo, eu vou utilizar apenas uma imagem aqui como exemplo, né, pra mostrar o efeito pra vocês Pra registrar é bem simples, basta clicar aqui no Register, e aqui vocês podem colocar qualquer coisa, ele não tem uma chave de ativação não Pronto, ele já tá ativado, agora tem duas formas de você utilizar ele, né, pra dar aquele efeito de que o vídeo tá derretendo, a imagem tá derretendo Ele pode fazer aquele efeito da parte superior pra parte inferior, ou então da esquerda pra direita Primeiro eu vou mostrar da parte aqui de cima pra baixo, então basta deixar normal aqui como tá, né, que são as configurações padrões dele E você vai simplesmente mexer nesse Threshold aqui, aumentando ele desse jeito Ele já vai dar esse efeito aqui, ó, que tá, que parece que tá derretendo, né, pelo menos foi o que vocês falaram aí Ó, como vocês podem ver, assim que eu vou aumentando esse valor, ele dá essa sensação de derretimento no vídeo Ou seja, essa aqui é de cima pra baixo, agora eu vou resetar aqui Caso vocês queiram da parte esquerda pra direita, basta trocar de Columns pra Row e faz o mesmo Vai aumentando aqui, ó, e agora ele vai dar esse efeito da esquerda pra direita Bom, galera, é bem simples, né, caso vocês queiram fazer uma animação com isso, basta mexer nos keyframes, né, deixa aqui em zero Cria um keyframe aqui, joga lá no final, coloca um valor bem alto e vai tendo a animação aqui Basta dar um preview depois Bom, mas é basicamente isso, espero que vocês tenham entendido, qualquer dúvida deixe aí nos comentários Agradeço por terem achado até o final, valeu, falou e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau